Otonio Rock Otonio Rock Vem me amar Eu tô maluco, mas eu tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar É ao vivo E ao vivo é mais gostoso Chegou na minha vida, mas é de Deus que veio para mim Se tiver mais vida além dessas ilhas, quero ver você sempre perto de mim Sei que vou te amar por todas essas ilhas Eu quero estar aqui, se for dar uma parte ou não Quero ver você sempre perto de mim Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar Eu tô maluco, bateu, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco, bateu, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Alô meu amigo Diógenes, Diógenes Chaves A moçada lá do Maranhão Disseram que Maranhense só gostava de reggae, isso é mentira menino Maranhense também gosta de forró Manda essa musicazinha aqui, pra minha amiga Ale Ferreira E Maria das Graças Eu sei que você não ama mais ninguém A moçada lá de piquiri Se quer amar, tá bom do jeito que tá Agora Flávia, agora Maria Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim E eu prometo te fazer feliz E eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim E eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Saclone do Marró O clone do Marró Não ama mais ninguém Nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim E eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Mas investe em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz E eu prometo te fazer feliz Ao vivo Daqui a pouco eu vou ouvir pro pessoal que tá curtindo aí Que eu tava compartilhando aí O clone do farró O outro tá distante O clone do farró Vamos lá Marquinho estourado Canal Clube do Brega Neninha Divulgações Moçada aí MT Promoções e Eventos Solta essa daí no paredão Eu não tenho carro Eu tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho culpa de ser vaqueiro Com medo pra você Nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Vou pedir sua mãe Vou pedir sua mãe Vou pedir seus pais Pra gente casar Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuide a Deus Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuide a Deus Não assista esse vídeo Sozinho Partindo com seus amigos Faça aquela doação Que a gente tá precisando A gente tem família Filhos Nosso custo de vida Doze meses parado Não tá fácil Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo a você Que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Lá no pé da serra Pra gente morar Lá vai chato Praia do gaúcho Seus pais Pra gente casar Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuide a Deus Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuide a Deus Isso é bom demais Isso é bom demais No 0800 Terminando a live Aqui eu vou tomar Saí Fiado Namorado do sertão Marca de caluna Não no interior Mas eu moro na cidade Procurar Nas meia horas Encontrei o amor Uma morena De cabelo grande Uma estrutura Dessa Acabar com o homem Do jeito que ela Me oiou Começamos a se encontrar E no seu amor O matuto Se apaixonou Pela menina Da cidade Filha do doutor Eu sei que você Contra nosso amor Não se preocupe Neguinha Desiste Não vou Compartilha Meu amigo Jornil do gravações Para a gravações Canal Clube do Brega Só vai compartilhar Com força Sertão Marca de caluna No interior Uma senhora Na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena De cabelo grande Com a estrutura Dessa Acabar com o homem E do jeito Que ela Me oiou Começamos a se encontrar E no seu amor O matuto Se apaixonou Pela menina Da cidade Filha do doutor Para a gino Silva Não se preocupe Neguinha Desiste Não vou Não apaixonou Menina Da cidade Filha do doutor Eu sei que você Contra nosso amor Não se preocupe Neguinha Desiste Não vou Gino Silva Que é o Jester Biba De Bahamini O homem é bom O homem é espetáculo Bora meu pai Gostou? Gino O clone do forró Bom demais Bom demais Essa foi só pra Começar com chave de ouro O clone do forró Vamos lá gente Começando aí A nossa live solidária De hoje Isso aí Enquanto isso Tá ali o celular Vou mexendo aqui Nos contatos Pra ficar um negócio Mais recente Pra ouvir aqui O que é que o povo Mais ou menos Tá falando É isso aí Enquanto isso Vou deixando meu abraço A toda a moçada Que faz parte De nossas divulgações Meu amigo Marquinho Estourado Neninha Divulgações É a moçada aí Que eu também estou No grupo Duda Divulgações Janaína Divulgações É Vamos lá Hoje vai ser bom Viu Queria mandar um abração Também ao meu amigo O Washington Da sorveteria Era do gelo Aqui bem pertinho Aqui do Hospital de Oclésio Marques É o homem que Mais ganha dinheiro Dentro do Parnamirim Era do gelo O homem vende Vende coisa gelada Com força Até na chuva E ele está assistindo A gente hoje Se Deus quiser É isso aí Vamos que vamos Hoje vai ser Daquele jeito Pois é Queria mandar um abração Também Logo no iniciozinho A minha amiga Lá do Calçados Menezes Calçado Menezes Lá de Areia Branca Moçada aí Que nos ajudou Aí Na live passada E você É intimado Também A nos ajudar Viu Vamos lá Só um minutinho Viu gente Que eu estou De girando aqui Vamos lá Nos ajude A sair desse Imprensado Que essa epidemia Nos colocou É isso Imprensado Grande Mas Se Deus quiser Tudo vai se resolver Né É isso aí Opa Eu acho que já tem gente Olhando ali Só um segundinho Que eu estou Compartilhando aqui Pra galera ver Né Isso aí Vamos lá Vamos que vamos Vou postar agora Também no grupo De Janaína Divulgações No grupo aqui De Janaína Divulgações Compartilha aí Essa live aí O clone do forró Agora Ao vivo No Facebook Nossa página Só clicar aí Entrar Vamos lá Minha amiga Neide Barbosa Também Grupo Neide Barbosa Vai compartilhar Essa live Com a gente É isso Vamos lá É Show Só um minutinho Vem gente Começa já Começa já Vamos preparando As cadeiras aí A cana Que já já Começa o forró Divulgando aqui também No grupo de Duda Divulgações Um abraço aí A Duda Divulgações Compartilha essa live aí Mulher Valeu Minha amiga Norma Félix Grupo Gata Félix Isso aí Vamos compartilhar Essa live aí Cadê o outro Rapaz Aqui Rapaz Estou procurando Rapaz Está difícil Está sumido O homem Mas eu vou Procurar Aqui Achei O homem é bom O homem é espetacular O homem é estourado É o estourado De Pajamirim Marquinhos estourado Que vai compartilhar Essa live hoje Com força Valeu Marquinhos estourado É isso aí Vamos compartilhando aí Enquanto tiver Gente Vamos compartilhar Vamos compartilhar Minha amiga Mininha Divulgações Que nininha Refeições Que nininha É isso Aí ao vivo Valeu JS Divulgações Passando aí Para deixar o link Vamos compartilhar Essa live aí Agora mesmo O clã do forró Ao vivo Vamos lá É minha amiga Aqui nininha Lá em São José Do Mipimbu Está ouvindo A gente aí Em alto e bom som Viu É isso aí Quem tiver Andando por São José Do Mipimbu E tiver com fome Sua mulher Expulsou de casa Não fez a comida Então passe lá No restaurante Aqui nininha Que você será Bem atendido É isso aí Meu amigo São Oliveira São Oliveira Que está Com seu projeto Estou na live Todos os sábados Brevemente Deus quiser O clone do forró Vai estar por lá É isso aí Ei Era do Gelo Era do Gelo Está assistindo a gente Ali vizinho Comercial Guedes A moçada aí Do comercial Guedes É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou começar agora Viu gente Vamos lá Começar aqui O negócio hoje Vai ser bruto Viu Como a moçada aí Pediu Já é do costume A moçada aí Pediu Então a gente Vai fazer Um repertório Repertório De músicas atuais Mais música Mais nova Hoje Semana passada Foi um repertório Mais Mais assim Para o pessoal Mais coroa Para quem gosta Mais de uma música Tradicional Hoje vamos fazer Um repertório Mais atualizado É isso E você é Convidado agora A afastar as cadeiras Para dançar forró Vamos lá E você terminou com ele Tô chorando Tô chorando Quer água com açúcar Com meu amor E se eu te contar São melhor Antes de desistir Amor Tenta Tem pra ver Por favor Por favor Se você me fala Vai para o risco Vai para o risco Não deu Não deu Mas antes disso Bravo Beijo Meu Calçados Menezes Calçados Menezes Hashtag Calçados Menezes Arroba Calçados Menezes Onde você chega nu Sai vestido E calçado Dentro de tudo Meu patrocinador oficial Você terminou com ele Tá chorando Minha amiga Duda Pinheiro Quer água com açúcar Meu amor Lá em Brasília E se eu te contar Que a água acabou E o açúcar que tenho É só meu amor E com ciência Bora, Ricardo Luiz Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem outra opção melhor E antes de desistir Vamos Bora, Maria da Peia Tenta ver Por favor Você não sempre se joga Bora, vai embora E diz que não deu Não deu Mas antes disso Bravo Beijo meu Vamos compartilhar Vamos compartilhar E antes de desistir Do amor Tenta ver Por favor Se você me se joga Bora, vai embora E diz que não deu Não deu Mas antes disso Prova Um beijo meu Ei E esse aqui Eu tava compartilhando as coisas Arrocha, menino Meu amigo Erivan Início a floresta Início a floresta Fora E vai Esse pica Queira e beijo Foi despedida Esse pica Queira e abraça É uma partida Nunca mais eu vou ouvir Você me dizer Não vivo sem você Queria entender Tudo que se passa Na sua mente Queria de verdade Saber o que você sente Falar a verdade Não me engana Não Só tenha cuidado Com grande amor Não se faz de brinquedo Com grande de verdade Não se conta no jeito Igual a mim Vai encontrar Não sei Só tenha cuidado Com grande amor Não se faz de brinquedo Com grande de verdade Não se conta no jeito Igual a mim Vai encontrar Não sei Pode passar um dia Uma semana Um mês, um ano Depois você chamei O oceano Queria até amar Pra dizer que te amo Pode passar um dia Tem uma semana Um mês, um ano Depois você chamei O oceano Queria até amar Pra dizer que te amo Arrocha Sacrônimo Arró Vamos lá minha gente Compartilha essa live aí É agora ou nunca Não assista isso sozinho Eu senti que aquele beijo Foi de despedida Senti que aquela massa Era uma partida Nunca mais eu vou ouvir Você me dizer Não vivo sem você Queria entender Tudo que se passa Na sua mente Queria na verdade Saber o que você sente Falar a verdade Não me engana não Mas tenha cuidado Compartilha essa live aí Meu velho Um homem de verdade Não se conta nos dedos Igual a mim vai encontrar Não sei Só tenha cuidado O braço de amor Não se faz de brinquedo Um homem de verdade Não se conta nos dedos Igual a mim vai encontrar Não sei Pode passar um dia E uma semana Um mês e um ano Depois eu chorei no oceano Queria até a Marte Pra dizer que te amo Pode passar um dia E uma semana Um mês e um ano Depois eu chorei no oceano Eu vou até a Marte Pra dizer que te amo A moçada da era do gelo Eita menino Coisa boa É hoje que eu vou tomar açaí Pra bom entendedor Só meia palavra baixa Pra bom entendedor Meia palavra baixa E vamos acabar com essa baiassada Amor não se perde nem me diga não Já tem onde dar a nossa relação Pra bom entendedor Meia palavra baixa Vamos acabar com essa baiassada Amor não se perde nem me diga não Já tem onde dar a nossa relação Acabou Acabou Sai do que se recebe Eu tô pego que é seu Já foi valeu Já foi valeu Sabe essa arrependeu Aí já é pobre nasceu Já foi valeu Já foi É do que se recebe Eu tô pego que é seu Já foi valeu Já foi valeu Sai do que se arrependeu E aí é um pobre na sua, já foi, valeu, já foi Essa música eu mando pro meu amigo Timas Nascimento, locutor bem moral Eita meu amigo, ré particular Pra bom entender, dou meia palavra baixa Tá bom me acabar com essa palhaçada Amor, não se pede nem me diga não Já deu vida a nossa relação Pra bom entender, dou meia palavra baixa Vamos acabar com essa palhaçada Amor, não se pede nem me diga não Nossa relação acabou Acabou Mas é do que se recebe, então pega o que é seu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã se arrependeu, aí é um pobre maçã Já foi, valeu, já foi, valeu É do que se recebe, então pega o que é seu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã se arrependeu, aí já é um pobre maçã Já foi, valeu, já foi, valeu O clome do forró Fora de mais nascimento, meu velho Você é meu, calma velho Ouçada lá na Era do Gelo Só assistindo a gente Arrocha, mamãe Pouca gente conhece essa música aqui Olha que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já tem três dias eu não consigo esquecer ela Vixe que doideira Vixe que doideira, o que está acontecendo Gosto do nome dela, o que está acontecendo? Taís, taís Que fica com o papai de novo, o papai tá querendo Paz, paz Fica comigo de novo, o papai tá querendo Paz, paz Fica comigo de novo, o papai tá querendo Paz, que fica comigo de novo, o papai tá querendo Meu amigo de hoje e de Chaves A moçada lá no Maranhão assistindo a gente Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já tem três dias eu não consigo esquecer ela Vixe que doideira, o que está acontecendo? O nome dela fica todo tremendo Vixe que doideira, que noite foi aquela Já tem três dias eu não consigo esquecer ela Vixe que doideira, que está acontecendo Gosto do nome dela, o que está acontecendo? Taís, taís Fica com o papai de novo, o papai tá querendo Paz, taís Fica comigo de novo, o papai tá querendo Paz, fica comigo de novo, o papai tá querendo Paz, fica comigo de novo, o papai tá querendo Meu amigo Naldo Félix, ei Naldão Meu amigo Emerson Macei, L e R, recepções e eventos Mas eu tenho uma L, uma rapariga e uma mulher Agora o meu esquema eu vou dizer como é que é Eu tenho uma L, uma rapariga e uma mulher No meu esquema eu vou dizer como é que é A minha mulher respeita a minha irmã Eu sou pá, a minha rapariga Minha mulher respeita a minha irmã Eu sou pá, a minha rapariga É rapariga, mas ela é rapariga É rapariga, mas ela é rapariga 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 Isso é o forró de hoje, meu gente Eu tenho uma L, uma rapariga e uma mulher No meu esquema vou te dizer como é que é Eu tenho uma L, uma rapariga e uma mulher Agora o meu esquema eu vou dizer como é que é A minha mulher respeita a minha irmã Eu sou pá, a minha rapariga Minha mulher respeita a minha irmã Eu sou pá, a minha rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Mas ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Mas ela é rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapada e uma mulher Agora um baby's cameo, pode dizer como é que é Eu tenho uma irmã, uma rapada e uma mulher Agora um baby's cameo, pode dizer como é que é A minha mulher resulta mima Eu sou para a minha rapariga Minha mulher resulta mima Eu sou para a minha rapariga É 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 rapariga Siga a gente nas redes sociais É isso aí, eu sou o Bruno do Forró lá no YouTube Segue a gente É isso aí, como eu falei Segue a gente lá no YouTube Se inscreve no canal que é para ajudar, aquela ajudinha a gente Para a gente fazer a nossa live lá no canal É isso, estou precisando muito da ajuda de todos vocês Para se inscrever no canal da gente, não é isso? Porque a nossa live vai ficar um negócio mais profissional, mais legal E eu conto com a ajuda de todos vocês Eu só faço essa live porque tem vocês aí para nos ajudar É isso E essa é mais uma das ajudas que a gente está pedindo aí para toda moçada Quem gosta dessa música é meu amigo José Hilton Tá lá em Santa Maria assistindo a gente Em alto e bom som Tá pensando que eu sou o quê? E sempre que te ligo não tá disponível Vou abrir a agenda pra tu ver Eu tô com a minha de azar Eu gosto dessa louca, mas só brigando comigo Rebola gostoso, mas já deu pra você Oi Te liguei, deve estar agrubadinho E tudo bem, tá com muito condadinho Eu te liguei, deve estar agrubadinho E tudo bem, tá com muito condadinho E quem mandou você ligar Tu vai sentar no teu lugar E quem mandou você ligar Tu vai sentar no teu lugar Quem mandou você ligar Tu vai sentar no teu lugar E quem mandou você ligar Tu vai sentar no teu lugar Tu tá pensando que eu sou o quê? E sempre que te ligo não tá disponível Vou abrir a agenda pra tu ver Tô com uma mina de azar Eu gosto dessa louca, mas tá ligando comigo Não é mole gostoso, mas já deu pra você Eu te liguei, deve estar acupadinho E tudo bem, está com outro contadinho Eu te liguei, deve estar acupadinho E tudo bem, com outro contadinho E quem mandou você ligar? Tu vai sentar no teu lugar E quem mandou você ligar? Isso é o acone do forró E quem mandou você ligar? Tu vai sentar no teu lugar Quem mandou você ligar? Tu vai sentar no teu lugar Estou agora, hein? Estou agora, compartilha aí Compartilha essa live, menino Vamos embora É bom demais, é bom demais Dá uma louça pro meu amigo Botão Vai no botão Eu saio Eu beijo Eu beijo Se for preciso Se for preciso Até deito com Aquela mexidinha era você quem tinha Aquela mexidinha era você quem tinha Aquela mexidinha era você quem tinha Sacona do forró, menino Agora, Flávio Alves Eu saio Eu saio Eu beijo Eu beijo Se for preciso Até deito com Outra pessoa pra te esquecer Mas o pior é saber Mas o pior é saber Que no outro dia não se resolve nada Dormir com a pessoa certa Vai fazer amor O mais errado Oh, minha felicinha O mais errado Vão pra nossa vida Oh, minha delicinha Voltou pra vida Aquela mexidinha Voltou pra vida Minha Aquela mexidinha era você quem tinha Aquela mexidinha era você quem tinha Aquela mexidinha Era você quem tinha Oh, minha delicinha Voltou pra vida Minha Julia É belicinha, vai dar pava e dar linha Aquela mexiguinha era você quem tinha A mexiguinha era você quem tinha Aquela mexiguinha era você quem tinha Aquela mexiguinha era você quem tinha Ei, João Maria, ô saudade da quarta da pava do dragão É show, mas se Deus quiser vai voltar, tudo normal Um abração meu amigo Luciano Cotorna lá do grupo de Marquinhos Estourado Oi Luciano Um abração meu amigo Marquinhos Estourado Nininha Divulgações, Duda Divulgações, Janaína Divulgações Meu amigo o poderoso Bebezão, né? Que eu tô aí no grupo dele também, JS Divulgações DB Produções Essa galera, gente, fora os pessoal das divulgações Então todo mundo parado, gente Todo mundo parado, assim como você também que tá assistindo deve também estar Ou você que não está aí pode nos ajudar aí Compartilhando essa live Fazendo a doação do que você puder A gente fica muito agradecido porque o negócio tá difícil Tá difícil pra todo mundo, imagine pra nós É isso? Então deixa eu voltar aqui Tem muita gente, graças a Deus Alã Maxwell, meu amigo Alã Maxwell Ebson Silva É... Francisco Soares, eu acho é isso Francisco Soares Alã Maxwell de novo Valeu Alã! Estamos aí meu filho Maria de Lourdes, a moçada lá de Brasília É isso aí Maria Socorro, a minha amiga Quinininha Quinininha Refeições Lá na rodoviária de São José do Mipimbu Aquelas refeições Primeira de luxo Você que tá passando por São José Não quer almoçar em outro lugar Não quer chegar em casa pra fazer comida Vai lá no restaurante da Quinininha Minha amiga Quinininha O nome dela é Maria Socorro Viu? No Facebook Então você passa lá E faz aquele almoço delicioso Lá, já comi lá Posso lhe dizer e posso aprovar Viu? Thaís É... Thaísa Thaísa, né? Marcando presença aí também Um alô pra Francisco Gente, eu não posso ler todos os Raíssa, Rocha É isso? Emerson Macedo L e E Recepções e Eventos É isso? Grava esse nome aí, viu gente? Quando acabar essa epidemia aí Quem quiser fazer aquela festa A moçada de Monteiro Na Paraíba Thaísa O Austin Diego Diego Guedes Rodrigo Guedes Micarla Guedes A família Guedes A moçada lá de Brejinho também, viu? Romão Terto Prai Medrone RN É isso? Ebson Silva de novo É isso aí E vamos compartilhar aí Vamos A moçada do Barro Duro, viu? Adão do Barro Duro Adão, né? Adão do Barro Duro também tá assistindo a gente Valeu, quinininha É... Quando passar por aí eu vou almoçar fiado, viu? Eu posso É Rosi Lima Eu acho que é Rosi Lima É isso aí Rosi Lima, moçada de São Paulo Vamos compartilhar aí E divulgar nosso trabalho Pra galeria da galera aí Vamos lá Maria Santinha Era bem comportadinha E não ia pra barradinha Nunca saiu com ninguém Um certo dia O seu morro saiu da linha E foi pra barradinha E foi pra barradinha Com o dedinho Com o dedinho na boquinha Com o dedinho na boquinha Descendo com o corpo do amor Assista esse vídeo Assista esse vídeo E compartilha com seus amigos Não seja obrigado a assistir isso só Maria Santinha Com o dedinho na boquinha Com o dedinho na boquinha E não ia pra barradinha E nunca saiu com ninguém Mais um certo dia Seu morro saiu da linha E confundiu Mariazinha Aí ela sobeu pro cem Ela bebeu, chorou e lembrou Ficou solteira mas agora superou E Maria Santinha Virou Maria baladinha Com o dedinho na boquinha Descendo com o copo do amor Maria Santinha Tamo rolando em pulseirinha Com as amigas na rodinha Mexendo com o copo do amor Bruno C.D. de Jurema Norte Bruno C.D. de Jurema Norte Os irmãos metralha A testa no seu paredão, menino Canal Clube do Brega Isso é clone do forró Na live solidária Tem mais uma? O clone do forró Quero mandar um abraço A moçada lá de Areia Branca Foi na segunda live que eu fiz Teve uma pessoa Você acredita nem o nome da pessoa Eu sei, só sei que o nome é Arroba Calçados Menezes Lá no Instagram Então eu conversando semana passada com ela Ela falou que uma pessoa da família dela Teve esse negócio do Covid-19 Mas graças a Deus se recuperou Já está bem Passou 20 dias isolado Mas graças a Deus já ficou bem Então parabéns aí para quem está se cuidando Se tratando e está passando por essa Deus nos proteja Que a gente não seja a próxima vítima Mas não é isso E vamos se proteger Vamos ficar em casa Quem não precisa trabalhar Fica em casa Não adianta estar passeando aí na rua Porque não vai resolver nada Pode vir, vir sem medo Que hoje vai ser bom Chame as novinhas Já liguei o som Se vê já tá no ponto Vem que passa mal No sítio do vaqueiro Libera geral É que você se parede A novinha me chegou Numa lança no radeiro É que você se parede É que você se parede A novinha me chegou Numa lança no radeiro No sítio do vaqueiro No sítio do vaqueiro Todo mundo louco Todo mundo bebe No sítio do vaqueiro No sítio do vaqueiro Todo mundo louco Todo mundo bebe Pode vir, vir sem medo Que hoje vai ser bom Chame a galera Já liguei o som Numa sítio do vaqueiro No sítio do vaqueiro Numa lança no radeiro Do sítio do vaqueiro Com o sítio do vaqueiro Todo mundo louco, todo mundo bebo no círculo do roqueiro Todo mundo louco, todo mundo bebo E hoje vai ser bom, chame a galera, já liguei o som A cerveja tá no ponto, não me engança mal Eu sinto do roqueiro, em Belageral, eu só sei baridão Novinha me chegando, balançando o gabetão Eu sinto do roqueiro, eu sinto do roqueiro Todo mundo louco, todo mundo bebo Eu sinto do roqueiro, eu sinto do roqueiro Todo mundo louco, todo mundo louco E no sinto do roqueiro, todo mundo louco Todo mundo bebo no sinto do roqueiro Sinto do roqueiro, todo mundo louco Todo mundo bebo Era do gelo Lava Jato Prime do Gaúcho Vai comercial Guedes Diego Guedes JS Divulgações Marquinhos Estourado Neninha Divulgações Duda Divulgações Janaína Divulgações O Grupo do Forró O Grupo do Forró Canal Clube do Brega Cada um tem sua opinião E cada um no seu quadrado Sola de amor Outros e lá destagado Um e só pensão em dinheiro Eu só penso em abraço O céu quer apartamento Eu só quero fazenda de gado É baquejada, forró e mulher Coração no pé A poeira subindo Na minha vida eu falo quem quiser Pra me respeitar Só me aplaudindo É baquejada, forró e mulher Coração no pé A poeira subindo Na minha vida eu falo quem quiser Pra me respeitar Só me aplaudindo Nem todo o cavalo receita Espora Nem todo o tempo Eu sou de batom Debaixo do eredon A gente faz amor Ele deve fazer galo Debaixo do chuveiro O clone do forró O clone do forró Eu falo de amor E outro vivo apaixonado Um e só pensão em dinheiro Eu só penso em abraço Um e só quero apartamento Eu só quero fazenda de gado É baquejada, forró e mulher Coração no pé A poeira subindo Na minha vida eu falo quem quiser Pra me respeitar Só me aplaudindo É baquejada, forró e mulher Coração no pé A poeira subindo E da minha vida eu falo quem quiser Pra me respeitar Só me aplaudindo Nem todo o cavalo receita Espora Toda mulher Debaixo do eredon A gente faz amor Eu nunca me fazê galo Debaixo do chuveiro E da minha vida eu falo quem quiser Música Bom demais, bom demais Deixa eu ver quem foi que entrou aqui Meu amigo Misael Lima Misael Lima que sempre tá aí Nos assistindo aí, valeu, viu, Misael? O Tome do Forró Oxa, menino! Foi a música do carnaval, né? É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok Marquinha tá ok, a unha tá ok Bota no balão pro desespero do seu ex Bota no balão pro desespero do seu ex Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok Marquinha tá ok, a unha tá ok Bota no balão pro desespero do seu ex Bota no balão pro desespero do seu ex Bota no balão pro desespero do seu ex Bota no baião pro desespero do seu ex Do nosso jeito, viu gente? Mas é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha tá ok A unha tá ok Bota no baião pro desespero do seu ex 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 Mas é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Nini Divulgações Duda Divulgações JS Divulgações Jenaíra Divulgações Marquinhos Torado Canal Clube do Breca Tem mais uma? Essa lapada de saudade O clube do forró Bora Davi só Davi Gomes Figueiredo No Facebook Seis horas de amanhã eu bebendo Virado, vendo o som ligado Pensando em você Já tentei várias vezes mas não me atendi Eu quase doente de tanto sofrer É na batida do grave que bate sem compaixão O som desse piseiro que pisa no meu coração Eu já tentei tudo o que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Ei, 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 ei O copo de caça só no coração tem você A dor de saudade Quem me trata em bajuleiro Falta beber senão eu falto pra beber Ei, 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 ei O copo de caça só no coração tem você É que me trata em bajuleiro Falta beber senão eu falto pra beber Ei, 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 ei A moçada da ela do gelo Bora, Washington Vai, Medrônia RN A qualidade da sua filmagem tá aí Brevemente vou fazer uma live com você, velho Seis horas da manhã e eu bebendo virado condo Só ligado pensando em você Já tentei várias vezes mas não me atendi Eu quase doente de tanto sofrer É na batida do grave que bate sem compaixão O som desse piseiro que pisa no meu coração Eu já bebi tudo o que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Ei, 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 ei O copo de cachaça no coração tem você Quem me trata em bajuleiro Falta beber senão eu falto pra beber Ei, 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 ei No coração tem você Quem me trata em bajuleiro Falta beber senão eu falto pra beber Ei, 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 ei Arriba! Arriba! Do forró Só a sofrência, viu? Maracudo brega O canal vem morar Marquinhos estourados Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Empevinado Na minha boca Sobri com o resto do seu beijo Em minha boca E os seus olhos e o coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou a sua ligação perdida Só vou ter coragem pra dizer que não Eu desliguei parei no seu colchão Chego apaixonado E saio arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Vou ter coragem pra dizer que não Eu desliguei parei no seu colchão Chego apaixonado E saio arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Empevinado Na minha boca Sobri com o resto do seu beijo Em minha boca E os seus olhos e o coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou a sua ligação perdida Só vou ter coragem pra dizer que não Eu desliguei parei no seu colchão Chego apaixonado E saio arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Vou ter coragem pra dizer que não Eu desliguei parei no seu colchão Chego apaixonado E saio arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Bruno C. De Julema Norte Grupo Neide Barbosa Vamos nós Safada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo que tu fez lá em casa Tá valendo ninguém que você se mande em mim Surtada Ela é uma diabla Eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora pode ser de madrugada Você sabe que me marro na sua sentada Menina elevada Sinto teu perfume quando tu na estrada Quando eu não resisto a tua cara de sacada Senta aqui comigo que eu quero te ver chapada Surtada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo que tu fez lá em casa Tava lembrando ninguém que você se mande em mim Surtada Ela é uma diabla Mas ela é uma diabla Ela é uma diabla Ela é uma diabla Ela é uma diabla Puxa meu velho Passa a fada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo que tu fez lá em casa Bora Flávio Souza Surtada Tada 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 Mas ela é uma diabla Eu só quero te ver pelos filhos perada Não importa a hora pode ser de madrugada Você sabe que me marro na sua sentada Menina elevada Sinto teu perfume quando tu na estrada Como não resisto a tua cara Compartilha aí Flávio Quero te ver chapada Oh, 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 oh Sacada Mas quem tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo que tu fez lá em casa Oh, 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 oh Tava lembrando ninguém que você se mande em mim Surtada Tava Mas ela é uma diabla Tava É uma diabla Tava 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 Mas ela é uma diabla O cano do forró Maramarca Estourado 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 Larga de eixão, pega em mim Tô com motivo pra beber Tô com muita saúde pra curtir Eu tô sem tempo pra sofrer O dia em morre de amor Avisei pra você Tô tá sozinha, tô no camarote Só andando, compartilha aí, Lucimar! Isso é que eu ia sofrer Que é soteiro, não chora Soteiro, vamos embora Soteiro, come-mora Se arrependeu, bebê Ai, eu tô comendo agora Soteiro, come-mora Que é soteiro, não chora Soteiro, come-mora Soteiro, come-mora Se arrependeu, bebê Ai, eu tô comendo agora Soteiro, come-mora Soteiro, come-mora Ideia Design Bora Henrique Rocha A moçada lá do João Pessoa Canal Club do Brega Grava essa aí, ó Se estiverem outra É bem melhor falar Se eu sinto esse homem maltrata E me faz chorar Só usou e jogou para os meus sentimentos Se estiverem outra que custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Foi percado em tempo Errar uma vez É humano Errar duas vezes É engano E mais se um dia você me liga Embora do pé de meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão E mais se um dia você prometeu Que mais sempre você vê o bolsão Nem por um milhão Nem por um milhão Marquinhos estourado Marquinhos estourado Nenhum divulgações MT, promoções e eventos Dei de Barbossa Se estiverem outra Se estiverem outra que custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Foi percado em tempo Errar uma vez É humano Errar duas vezes Aí já é engano E mais se um dia você me liga Embora do pé de meu perdão E nem por um milhão E nem por um milhão E mais se um dia você me liga Que pra sempre você é meu mozão E nem por um milhão E nem por um milhão Ah, ah, ah Ah, ah E nem por um milhão Ah, ah, ah Um abração meu amigo São Oliveira Tá curtindo a gente lá em Monte Alegre Bora David e Show Meu amigo David e Roberto A moçada do boteco do John John Ei John John Ei John John Bora TV, promoções e eventos MT, promoções JL, divulgações Esse pensado ele não te merece Isso vai dar problema Já tô vendo o estresse Ele é casado Isso vai dar rolo Peste atenção, abre o teu olho Sai logo desse pensado Ele não te merece Isso vai dar problema Já tô vendo o estresse Ele é casado Isso vai dar rolo Peste atenção, abre o teu olho Navega ele é casado Mas o Bruno tá aqui Sorteiro mora em mim Sorteiro mora em mim Quando ele tiver nisso Já pode ligar pra mim Sorteiro mora em mim Navega ele é casado Mas o papai tá aqui Sorteiro mora em mim Sorteiro mora em mim Quando ele tiver nisso Tu pode ligar pra mim Sorteiro mora em mim Sorteiro mora em mim Sai desse impensado, ele não te merece Isso vai dar problema, já tô vendo o estresse Ele é casado, isso vai dar rolo Preste atenção, abre o teu olho Sai desse impensado, Igor Augusto, né Igor? Já tô vendo o estresse, ele é casado Isso vai dar rolo, preste atenção, abre o teu olho Novinha, ele é casado, mas o clome tá aqui Bora aí, o reino Igual o ele, o velhinho, já pode ligar pra mim Solteiro, pode vir E novinha, ele é casado, mas o clome tá aqui Solteiro, pode vir, solteiro, pode vir O ele, o velhinho, já pode ligar pra mim Solteiro, pode vir, solteiro, pode vir Igor, vem, Igor, meu parceiro, vai Se teu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vá sofrer Retocar maquiagem, trocar o batom Não vá chorar porque não merece você Prepara o melhor do que pra malada Convida as amiguinhas separadas Faz ele sentir o que perdeu Receita esse corpinho que teu pai te deu Chama a galera, faz a rodinha Bota a palminha e comece a descer Descer, 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 descer Ei, chama a galera, faz a rodinha Bota a palminha e comece a descer Descer, 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 descer Se seu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vá sofrer Toca maquiagem, troca o batom Não vá chorar porque não merece você Prepara o melhor do que pra malada Convida as amiguinhas separadas Faz ele sentir o que perdeu Receita esse corpinho que teu pai te deu Ei, chama a galera Faz a rodinha Bota a palminha e comece a descer Descer, descer, descer Descer, descer Ei, chama a galera Faz a rodinha Bota a palminha e comece a descer Descer, descer, descer Descer, descer Faz o tchê-tchê-tchê Onde mais, onde mais Quem lembra? Eu sei que você fala por aí que não Eu jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O seu corpo era minha diversão O nosso combinado era não ligar Saio na madrugada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saio na madrugada e vi que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar E então bebe, vem me procurar E então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Eu jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Já tô sentindo falta Da roupa amarrotada Das coisas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Já tá desesperada Já tá desesperada Tá louca pra me encontrar E então bebe, vem me procurar E então bebe, vem me procurar Eu acho que é Dilma Alvarez Valeu a Dilma Alvarez Leandro Faustino Compartilhando aí a live Show de bola, meu velho Essa é boa, viu? Essa é boa Tudo começou há pouco tempo atrás Tava correndo Minha vaquejadeira era demais Quando olhei pra frente Vi uma morena Eu logo percebi Que ali era a pobre Eu vi ela correndo Derrubando o gado Aí pensei comigo Quero você do meu lado A dupla é uma cerveja Pra derrubar boi Depois fazê-la no seu Conta como é que Paquinha do meu coração Volta pra mim Vamos botar o bônichão Tô rebatejada pelo mundo inteiro Não aberto mais Dormiria no seu vento Paquinha do meu coração Volta pra mim Vamos botar o bônichão Tô rebatejada pelo mundo inteiro Vem atrás de volta O sorrisinho do seu vaco Oh, gole do forró A rocha, mamãe Fora de hoje, de Chaves Tudo começou há pouco tempo atrás Para a Gleitsa Oliveira Na maquijadeira demais Gouveia, né? Vi uma morena E logo percebi Que ali era a pobre Eu vim lá correndo Derrubando o galo Aí você comigo Quero você do meu lado A dupla é uma cerveja Pra derrubar boi Depois fazê-la Moça Conta como é que Paquinha do meu coração Volta pra mim Vamos botar o bônichão Tô rebatejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais Eu meirei, não sei do teu cheiro Paquinha do meu coração Volta pra mim Vamos botar o bônichão Tô rebatejada pelo mundo inteiro Vem atrás de volta O sorrisinho desse vaqueiro Diogenes Chaves É um grande percussionista aí A moçada do Maranhão Percussionista freelance, viu? Esse aí Toca até a burra de Bil rinchando Se a burra de Bil rinchar Ele faz um swing nas congas Ô menino pra gostar de percussão Viu caba véi Show de bola, viu meu véi Um abraço pra você aí Todo o pessoal aí do Maranhão Que tá assistindo a gente aí Compartilha essa live Não assista sozinho não, viu? Deixa de ser egoísta Essa música aqui Vou mandar, sabe pra quem? Pra o canal Clube do Brega O Clube do Forró Me ajuda eu aí Me deu a torta Atrás de uma cadeira Que eu não caí Em pé de cerveja Tá doendo Eu tenho uma doença Que tem um metro e setenta E acabou de entrar ali naquela porta Deixa a conta Tá aumentando os sintomas O peito do Brega E tomara que seja infarto Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago O peito tá doendo E tomara que seja infarto Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago A moçada da Bahia Tá assistindo aí A gente não entende Como é o nome do lugar, viu?